E no vídeo de hoje eu trago mais uma resenha completa de um relógio Pagani Design que eu acabei de receber aqui no canal. Se você está procurando por um relógio luxuoso e diferenciado para ter na coleção, essa resenha é imperdível para você. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos muito bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez, se esse for o caso, é claro, ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais elegantes, dicas de trajes e ocasiões e também agora falando recentemente mais sobre relógios, vocês vieram ao canal certo, esse canal foi feito para vocês. Bem-vindos! Peço a gentileza que se você está vindo pela primeira vez aqui no canal, se você veio da perfumaria, não sabia que eu falava de relógio ou veio simplesmente por conta do relógio, mas não sabe do conteúdo que eu estou trazendo, que eu venho trazendo para vocês, peço a gentileza que se inscreva aqui, se inscreve no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. São dicas sensacionais sobre perfumes, perfumes inspirados, perfumes contratipos, perfumes árabes, perfumes nacionais, perfumes de nicho. Tem de tudo um pouco aqui e também, é claro, que dentro do possível eu falo aqui de algumas dicas sobre moda masculina e também sobre relógios. Venho agradecer aqui imensamente o carinho e também o número sensacional que os inscritos, que os seguidores de relógios vêm trazendo aqui para o canal. Os vídeos de relógios estão bombando aqui, especialmente falando dos relógios da Pagani Design. Meus amigos, eu recebi mais um relógio aqui da Pagani Design através da nossa parceira aqui do canal, que é a Zag Store. A Zag Store é uma empresa, é uma distribuidora oficial da Pagani Design aqui no Brasil. É o primeiro link que aparece aqui hoje, tá? O primeiro link da Zag Store. É o link, inclusive, do relógio, se vocês quiserem conhecer, se vocês gostarem dessa resenha, do que eu apresentar para vocês. O link aparece, o primeiro link aqui. Tem o cupom do canal. O canal tem um cupom aqui de 10% de desconto, galera. É só colocar o CHARME10, que vai dar 10% de desconto em todo o site da Zag Store. Olha que beleza. Eu acho que já está fazendo um ano já de parceria. Trouxe outros relógios que se tornaram aí queridinhos do site, especialmente falando dos relógios da Pagani, que trazem um estilo ali do Omega C Master e também dos relógios do James Bond. São relógios que são muito vendidos no site, são os queridinhos do site. E galera, se você veio pela thumbnail, se você veio pelo título, né? Eu acho que você vai sair desse vídeo aqui contente com o que eu vou trazer. Eu vou trazer realmente uma peça com um ótimo custo-benefício, com um acabamento sensacional e de muito, mas muito bom gosto. E uma coisa eu já garanto para vocês, esse relógio chama a atenção. Eu queria um relógio que se destacasse. Quando eu pude escolher esse relógio para trazer aqui para vocês, para receber, através da Zag Store, eu e da Pagani Design, eu falei, eu quero um relógio que seja elegante, como eu mencionei, mas que se destaque, que seja um pá, assim, quando as pessoas vissem esse relógio no meu pulso. Porque eu tenho uma coleção um pouco mais discreta, com dials mais discretos. Mas quando eu vi esse relógio, eu falei, olha, eu vou arriscar. Eu não tinha nada parecido com essa cor, com essa tonalidade, que agora nós vemos aí que é uma tonalidade próxima, não é igual ao azul Tiffany. Tanto que esse modelo relógio Rolex Explorer 1, primeiro, né? Rolex Explorer 1 Perpetual, Oyster Perpetual, é chamado carinhosamente de Rolex Explorer Tiffany. Tem uma galera que chama, de forma não convencional, não é um nome oficial, não tem nada a ver com a Tiffany, mas popularmente é que nem Rolex Pepsi, Hulk, Batman e assim por diante. Esse eles chamam de Explorer Tiffany, por conta desse azul, próximo desse azul. E a Pagani Design traz uma cor aqui, depois vocês vão me dizer se é verde, água, se é azul, turquesa. Vocês que me falam, porque eu, não sei se eu sou daltônico, mas eu enxergo azul. Quando eu mostro pra minha esposa, ela fala que é verde, água. Minha filha também, então eu não sei. Pra mim parece azul. Assim como outros que já chegaram aqui da Pagani, vem nessa caixa, se você está vendo pela primeira vez esse tipo de vídeo, o relógio da Pagani Design, você comprando na Zag Store, e utilizando o cupom aqui do canal, você vai receber dessa forma aqui. Vem, é claro que em outra caixa, ou às vezes vem com plástico bolha direto do fabricante. A Zag Store, ela possui algumas peças à pronta entrega, eles não conseguem manter um estoque muito grande, porque vende muito, gente. Eu tenho a relação depois com os cupons do canal, do Charme 10, e eu fico incrédulo, eu achava que vendia muitos perfumes, mas hoje eu sei quantos relógios são vendidos por esse cupom. Então assim, galera, deu muito certo, deu um match aqui com o canal, essa marca, e eu trago aqui com muito orgulho pra vocês. Mas voltando, às vezes tem algumas peças que são a pronta entrega, mas na maioria das vezes vem direto do fabricante pra sua casa, direto da China. E uma coisa que é comum nos comentários, às vezes as pessoas perguntam, vocês não precisam se preocupar com taxas adicionais, galera. Eu já falei isso nos primeiros vídeos, e muita gente comenta ou faz a pergunta, mas e a taxa, a taxa do amor, a taxa do não sei o que, os impostos aqui brasileiros, aduaneiros, fiquem tranquilos que todos os valores já estão embutidos nesse valor do site. Então não haverá, não há nenhuma cobrança adicional quando você faz uma compra pela Zag Store, beleza gente? Tô falando isso só pra vocês terem uma noção, porque tem, às vezes a pessoa quer comprar um presente pra entrega de forma rápida, pode demorar alguns dias, tá? De 12 a 15 dias pra chegar na sua, de 8 a 15 dias mais ou menos, pra chegar quando é da China. E quando tem a pronta entrega, vai Sedex pra vocês. Mas se vocês ficarem na dúvida, sempre perguntem antes. Galera, pode ser que apareça algum barulho de moto ou carro aqui fora, hoje tá um dia muito movimentado aqui na minha rua, então se ficar algum barulhinho aí vocês me perdoem, eu vou tentar não ficar cortando o vídeo toda hora. Galera, vamos lá, apresentação. O relógio vem muito bem acondicionado aqui, tá? Esse modelo, especificamente, o enviado pra mim, veio com uma pulseira Nato, né, ou Nato, de brinde. Eu particularmente acho que não combina com esse relógio, então pra mim não teria serventia, a não ser para outros relógios que ele combine. Mas se você não tem nenhuma pulseira Nato, pode ser uma pulseira muito interessante pra você ter aí na coleção e colocar em outros relógios. Não quer dizer que não dê pra você colocar nesse relógio. Eu não usaria, eu acho que não combina. Talvez uma pulseira de couro nesse relógio aqui. E aí o relógio vem aqui, tá, pessoal? Dentro dessa... Envolto dessa... Ao redor dessa espuma. Aqui dentro. E dentro desse espaço aqui vem uma chave de fenda pequenininha pra você regular a pulseira. A pulseira, ela possui, ao invés de pininhos, ela possui parafusos aqui, como eu posso mostrar pra vocês. Olha, essa é a pulseira. E olha aqui, ó, como vocês vão ver no detalhe. Olha só. Tá vendo? São parafusinhos. O meu pulso, normalmente, eu preciso remover quatro elos. Eu emendei um no outro aqui pra não perder, tá, galera? Mas ele vem separado. E agora vamos à parte mais importante que é mostrar a peça. Mostrar o relógio. Eu vou só tirar esse anel aqui pra não chamar... Pra não disputar a tensão aqui. Eu quero mostrar na íntegra, na beleza, na sua totalidade, essa peça maravilhosa. Galera, modelo PD1692. Movimento automático. Calibre Seiko NH35. Um calibre de muita qualidade. Fabricado pela Seiko. Tanto a caixa como a pulseira em aço inoxidável de alta qualidade. Não é aquele aço inox que vai enferrujar, que começa a ficar amarelado, que descama, fica descascando. Não, galera. É coisa de qualidade. Coisa fina. Ele tem essa parte traseira aqui com esse clipe. É assim que você destaca. Olha só que legal. Você abre esse primeiro fecho e aí depois você abre o segundo. Outra informação muito importante é a sua caixa. Ela mede. Ela tem uma medição aí de 39, 40 milímetros. Eu não tenho nenhum medidor aqui, mas vamos pelo fabricante. Qualquer dúvida que vocês ficarem em relação a algum dado, alguma informação, é só ir até o site da Zag Store, que é o primeiro link que aparece aqui. E lá tem as informações mais técnicas. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que ele tem um vidro em safira, cristal safira. Então ele não risca, galera. É um vidro de excelente nitidez, com muita nitidez e excelente qualidade. É isso que eu quis dizer. Ele tem esse mostrador aqui nessa cor que eu, para mim, eu diria que é um azul. Mas como eu falei para vocês, muitas pessoas podem enxergar como... Ou talvez a cor correta seja verde-água. Eu vejo azul. E vocês? Deixem aí nos comentários, para mim, qual é a cor que vocês estão vendo sobre esse relógio. Uma coisa importante também para falar sobre esse relógio aqui, coroa rosqueável, galera. Isso é muito importante. É um relógio com resistência de 200 metros, como vocês viram quando eu mostrei. Ele tem 20 bar... Opa, tem um pelinho aqui no vidro. Não é riscada não, viu gente? Aí, ó, saiu. 20 bar, 200 metros de resistência. O modelo dela, ó, Japan Move It. E aqui, eu vou tentar mostrar para vocês a coroa rosqueada. Deixa eu desrosquear aqui e vocês vão ver. Para não perder tempo, não vou ficar desrosqueando na hora, mas já vou mostrar a rosca mesmo. Deu para ver? Aí, galera, ó. Coroa rosqueada, viu? Ó, rosqueada, né? Então, isso minimiza. Ou deixa praticamente zero chance de entrar água quando você entrar com esse relógio na água. O que permite, uma vez que ele tem 200 metros de resistência, ó, agora vou rasquear aqui, ó. Acabou. Olha só, já voltei ela ao normal aqui, como eu vou mostrar para vocês. Ó, já voltou. Deixa eu mostrar a parte traseira. Essa é a parte traseira, meus amigos. Olha só que bonito. Eles fazem aqui uma referência, né? A exploração, né? O nome Explorer. E aí nós temos aqui, não sei se é um monte Fuji ou se é simplesmente uma montanha aleatória. Nós temos aqui aí o símbolo da... dos alpinistas, né? Que são esses tipos de... Eu esqueci o nome dessa ferramenta, mas é como se fosse uma... um martelinho, né? Só que você engancha na neve. Eu esqueci disso, gente. Me desculpem, eu não faço alpinismo. Não sou alpinista. Não faço escala... Não escalo, então eu não faço ideia do nome disso aqui. Mas ele tem essa parte traseira, então o tampo dele não é transparente. O que eu gosto... Pessoal, uma coisa importante também para falar sobre esse relógio aqui é também sobre a... o design dele. Olha só o design dele. Ele vai lembrar muito, mas muito mesmo, como vocês estão vendo na foto, o relógio Rolex Explorer 1. Oyster Perpetual Oyster, né? O Oyster Perpetual, que tem esse formato, que tem esse design, tem esse diferencial, né? Dessa coisa clean, ao mesmo tempo, com um design muito arrojado que chama a atenção. Ele tem um ponteiro diferente, ele tem essa marcação aqui. Eu gostei do fato da Pagani não utilizar o mesmo ponteiro. Eu acho que ele se inspira, ele é uma inspiração no relógio Explorer 1. Ele não é idêntico, como vocês podem ver aqui. Está vendo? Os dois ponteiros são nesse formato aqui, palito, né? Com, é claro, com o lúmen na ponta. Olha que acabamento fino. ponteiro de segundos na cor azul e os outros dois em formato cromado com o lúmen da metade para a ponta, né? Um pouquinho mais no caso dos minutos. Muito bom gosto, muito refinado. E uma coisa que eu gosto bastante, galera, é o fato de não ter a data. O no date, esse no caso aqui seria um no date. Nada contra, eu acho que vai muito de gosto. Eu, particularmente, prefiro em relógios dress watch, em relógios mais sofisticados como esses, como esse aqui, não ter a data. Que normalmente nós temos aqui, por exemplo, no meu outro relógio Armani aqui, a janelinha de data. Ok? É 14, veja. Então, eu prefiro... Está vendo? Aquele é um relógio esportivo, um relógio que vai, um Armani que vai na vibe ali do Rolex Daytona. Então, é muito de gosto, tá, pessoal? Eu acho que aí vai variar como o seu gosto. Eu, particularmente, prefiro no date. Eu acho mais bonito. Agora, mergulho, alguma coisa aí, e sem o ciclope. Eu acho que o ciclope é uma coisa assim que, visualmente falando, ele é funcional, mas visualmente falando, eu acho que fica uma peça muito rústica. Eu acho que fica uma coisa, sabe, tem aqueles relógios, especialmente relógios super finos, assim, com um acabamento super bonito, ponteiros discretos, daqui a pouco você olha uma lente de aumento desse tamanho em cima da data. Então, é visual a coisa, gente, é gosto, totalmente gosto pessoal de cada um. Tem gente que adora, eu não sou fã de data nos relógios. Olha só, como veste bem esse relógio. Olha o acabamento. Esse relógio aqui, inclusive, falando sobre acabamento, falando sobre vestir bem, ele vai vestir muito bem o pulso, um pulso, né, de uma pessoa que não tem o pulso muito grosso, uma pessoa que busca por um relógio um pouco mais fino, um pouco mais compacto. Inclusive, eu pus esse relógio no pulso da minha esposa e ela conseguiria utilizar, não ficou muito grande para ela, como tem 40 milímetros, ele, olha, meu pulso é fino, não é extremamente fino, mas é fino. Olha como é que veste bem. Muito legal, né? Vou mostrar, eu vou colocar um outro vídeo para vocês, onde eu mostro um pouco mais próximo o relógio aqui no meu braço. Muito bonito, né? Chega muito bem, ele harmoniza com o estilo um pouco mais formal, uma coisa mais dress watch, ele fica muito legal. E uma coisa que chama muita atenção é o tipo do mostrador, é a cor do mostrador, a cor do dial. Esse azul aqui, ou verde, água, chama como você quiser, eu acho que está mais próximo do azul Tiffany do que qualquer outro verde. Mas, aí fica a critério de cada um. Normalmente, quando os relógios chegam aqui, da Zag Store, ou quando eu compro um relógio, qualquer marca, eu falo para minha esposa, olha só o que chegou aqui, olha só esse relógio novo, e ela fala, ah, muito bonito, nossa, que bonito. Esse aqui, eu falei, não, não vou falar nada, só vou colocar no pulso, eu estava só com essa blusa aqui, como vocês viram no vídeo aqui de quando eu recebi, e aí eu pus no pulso, cheguei para ela assim, e aí está, não lembro agora o certinho o que eu falei para ela, mas eu chamei a atenção com a mão nos bolsos da calça jeans assim, ela olhou e falou, uau, nossa, que relógio lindo, nossa, chama atenção, cuidado, inclusive, ela falou, cuidado, onde você anda. Galera, esse relógio é para você que quer chamar a atenção, mas pela elegância, só que, apesar de ser elegante, essa cor, ela destaca muito, ela dá para ver de longe, então isso aí eu faço até uma ressalva para vocês, mesmo que seja um pagane, se você estiver em um centro urbano muito perigoso, um pouco de cuidado, porque de longe dá para ver que você está usando uma peça diferenciada, mas não é chaveco. Pensa que isso aqui, de dia, eu estou em um ambiente aqui com luz controlada, num dia claro, você na rua, isso aqui brilha, gente, brilha como joia, brilha como algo que chama a atenção. Acho que a intenção do criador é chamar, do criador do relógio, é chamar a atenção com essa cor mesmo, então vai, se você quer esse tipo de atenção para você, eu acho que esse relógio vai ser muito proveitoso, ele vai ser ideal para você que gosta de um relógio mais social, um relógio mais formal, mais estiloso, mais sofisticado, só que com um tchan, com um twist, que eu lembro que eu falei no início do vídeo, eu queria um relógio que mantivesse aqui o meu estilo, mas que tivesse um twist, é esse aqui galera. Como vocês podem ver aí nas imagens que eu coloco para vocês, no site, essa é a primeira opção quando vocês clicam no link direto do relógio, tem outras opções, inclusive a opção, se você quer algo mais próximo, mais fidedigno, se você de repente não quer algo que fuja um pouco, que tenha os elementos do relógio Explorer, mas que tenha os elementos próprios da Pagani, você pode optar aí pela opção preta, na cor preta, que inclusive o próprio ponteiro, como vocês estão vendo, é mais próximo é praticamente idêntico ao Explorer 1 da Oyster Perpetual. Eu gosto desse distanciamento, desse ponteiro diferente, porque aí traz a ideia de um relógio próximo de um autoral, não é autoral, ele realmente é, digamos assim, inspirado, ele é uma homagem, quase uma homagem, ele é uma homagem do Explorer 1 Perpetual, Tiffany, comumente chamada de Tiffany, só que com essa diferença no ponteiro. Para mim faz toda a diferença, eu gosto disso, por isso que eu escolhi isso também, não quero algo que tenha tudo igual, somente o nome Pagani de diferença, eu quero um pouquinho mais de diferença. Fora isso, ele é muito parecido, muito bonito o relógio, e eu acho que se você pegar na mão, você se apaixona, porque ele é muito bonito, de fato, é um relogiaço. mas e vocês, o que vocês acharam dessa peça? Deixa aqui nos comentários, vocês gostaram dessa cor diferente, gostaram desse tipo de homagem que a Pagani fez? Vamos comentar, você já conhece, você tem aí na coleção, coloca aqui para mim que vai ser muito importante, vai ser muito bacana saber o que vocês acharam desse relógio. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, com certeza, indique esse vídeo para alguém que também ama relogiaria, que gosta de relógios, gosta de pagar um preço bacana, acessível, e utilizar uma peça boa, com vidro em safira, máquina automática, japonesa, aço bom, sabe, sem frescura, quer um relógio bom, você quer um relógio bonito, bom, barato, indica meu canal, eles vão se arrepender. Hoje eu fico por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fui!